Música Moradores da região do Rio Serro 2, autoridades e representantes comunitários se reuniram nesta segunda-feira 24 na Sociedade Aliança. O motivo do encontro organizado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Jaime Neguerbon, é a cobrança de obras na SC 416. A reivindicação dos moradores ganhou força após as chuvas do início do ano, que causaram deslizamentos e estragos ao longo da SC 416. O principal pedido é a criação de acostamentos e também melhoria na sinalização da via. Também foram apontados problemas com escoamento de água e trânsito intenso de máquinas agrícolas causando filas. A rodovia, que liga Jaraguá do Sul a Pomerode, foi três vezes fechada por manifestantes, que buscavam mais segurança. Desta vez, o presidente Jaime espera que a comunidade seja atendida. Esperamos que a autoridade de Florianópolis, que é representante do governo do estado, de Infra, realmente faça a execução destas obras. Então, a medida paliativa nos garantiu na noite de hoje. A criação de uma comissão formada por moradores, representantes da Câmara e SDR, Secretaria de Desenvolvimento Regional e membros do de Infra, deve apontar as principais urgências da comunidade. Para o deputado Carlos Chiodini, este diálogo representa um avanço. Foi delimitado hoje aqui e já escolhida uma comissão com a participação dos engenheiros do de Infra, da Secretaria Regional e também membros da comunidade e os vereadores para analisarem as prioridades que tem a rodovia 416, as melhorias que podem ser feitas emergencialmente e com isso dar agilidade a essas prioridades oferecendo mais segurança. Entendo que estamos no caminho certo, infelizmente não conseguimos resolver tudo já, mas é um caminho para a gente conseguir resolver o que é preciso e o que tem que ser feito aqui na SCC 416. Para a concretização destas melhorias, os recursos deverão ser disponibilizados pela SDR e de Infra. Uma equipe técnica visitará o local para auxiliar na escolha de prioridades. Essa equipe que nós vamos trazer aqui vem técnicos do de Infra, que vão somados aos técnicos da Secretaria Regional, eles vão definir essas prioridades e esses recursos vão sendo investidos à medida que essas prioridades sejam colocadas. E eu espero que aí a gente consiga trabalhar até o final do ano, até o início do ano que vem e vá minimizando essa situação que existe. Com a identificação dessas prioridades, as obras devem iniciar, sendo realizadas segundo os recursos disponíveis. Como conversamos aqui, nós vamos nos antecipar e vamos junto com a comunidade, as obras prioritárias, vamos procurar atender com a maior brevidade possível. Para o vereador Justino da Luz, é necessário que sejam cobradas as soluções propostas durante a reunião. Para ele, este problema precisa de atenção urgente. Estamos aqui já há mais de 10 anos esperando uma resposta e sempre projetos e projetos e projetos. Não podemos ter paciência. A comunidade deu o respaldo ao chamado e agora esperamos que no prazo de 15 a 20 dias essa equipe venha à rua fazer o levantamento e que as obras aconteçam ainda este ano, porque com a vida não se brinca, se valoriza. Em 15 dias, a comissão formada durante o encontro deverá novamente se reunir. Na oportunidade, serão expostas as prioridades escolhidas pelos moradores que vivem nos arredores da SC416.